Mas o senhor não disse que ela estava se recuperando bem? O estado dela agora ficou um pouco mais grave. O infarto se deu numa região mais perigosa. Ela... Ela vai morrer? Ela acordou chamando por você. Vai lá falar com ela, Paula, vai. Mas não deixa a dona Amelia se cansar. Oh, filha. Oh, filha. Você veio. Você veio, filha. Eu tenho que contar tudo, filha, tudo. Tudo. O seu Manolo... Ele disse que eu podia ficar com você o tempo que eu quisesse. Eu vou cuidar de você, mãe. Você vai ficar boa. Eu vou fazer você tomar todos os remédios direitinho. Eu vou dar até comida na sua boca. Você vai ficar boa. Nós vamos ficar sempre juntos. Antes. Nunca mais. Deu morrer. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Oh, filhinha querida. Você é minha única filha. Eu cuidei de você com todo amor. Como se você tivesse nascido de mim, filha. Não, não fala. Por favor, não fala. Você não pode se cansar. Eu... Não fala. Olha, eu... Eu não posso ir embora. Com esse segredo dentro de mim, filha. Eu não posso. Não é justo. Não é justo, filha. Me desculpa, filha. Eu... Eu... Eu não sou sua mãe. Eu... Eu não sou sua mãe. Me desculpa, filha. Me desculpa. Me desculpa. Eu... Eu tinha que sal... Salvar você, filha. Eu... Eu... A sua mãe... Eu não podia... Deixá-la fazer aquilo... Aquilo com você também. Eu não podia, filha. Procura... Procura por eles. A sua mãe morreu. Mas você... Você tem... Um... Um avô, filha. O seu avô... Está vivo. Você tem... Um avô. E você... Também tem... Você... Tem... Tem... Também... É... Tem... 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 Amém. Amém. Meu Deus do céu, como esse mundo é pequeno. Mas não é a digníssima viúva com o vevalúsculo do valoroso Tenente Brandão? Ou é a irmã mais gordinha? Eu engordei um pouco, sim, sua salafrária, sabe? Porque na minha casa, graças a Deus, nunca faltou comida. E se lhe interessa saber, eu sou a síndica deste prédio. E a senhora, Dona Virgínia Batista? Posso saber o que a senhora está fazendo aqui? Quem quiser é algemado, é só falar. Ele vai ficar com raiva de mim, delegado, porque eu falei, eu estou com medo. Olha, a história de Daniel não encosta mais nem um dedo em você. Eu te garanto. Agora vai para a delegacia que a assistente social vai encontrar com você. Espera aí, mas eu vou ser presa? Claro que não, garota. Você é vítima. Obrigada, delegada. Vambora, vambora. A menina vai no carro com você solta. Vai misturar com as outras. Tá bom, doutor. Tá bom. E aí, olharam tudo? Nem sinal do cara. Ele saiu do hotel. O que houve? Não voou nada, não. O cara é esse que acabou de chegar? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Como é que é o seu nome? O meu nome? Daniel Bastos. O senhor está hospedado em suíte, seu Daniel Bastos. Uma 305. Mas o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo é que o senhor vai para a delegacia agora, nesse instante. Que delegacia? Imagina. Eu acabei de chegar. Não vi nada. Não tô sabendo de nada. Sei, sei. Acabou de chegar e não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Claro. É exatamente isso que aconteceu. Eu acabei de chegar. Ô, o senhor é cego. Nem cego, nem surdo. E prendo você agora por desacato também. Mas quem tá me desrespeitando é o senhor. Tá abusando da sua autoridade. Isso, isso. Vamos falar de abuso lá na delegacia. Põe o cara na viatura. Nossa. O elemento é algemado. Espera aí. Que algemado? O que é isso, cara? Você pode fazer isso comigo. Vai, Manso. Vai, Manso. Por favor. Eu tenho a paciência para um sujeito que nem você. Não preciso de muita coisa. Sim, cara. Isso é uma vitalidade. Você tá louco. Vai, leva, leva. Tira a mão de mim, cara. O que que é isso? Que mandou tu vir pra cá, hein? Você ficou de ligar e não ligou. Quero meu dinheiro. Se liga. Tu não tinha nada que tá aqui. Qual é a sua, hein? Jáder? Tá querendo me dar calote? Pô, eu fiz a minha parte. Tô querendo o meu. Que que deu errado? Não deu nada errado. Deu tudo certinho, entendeu? O cara saiu daqui algemado e tu quer coisa melhor. Você queria que ele fosse preso? Isso tudo era armado pra pegar ele por você. Você me usou. Podia ter sobrado pra mim? Você acha que alguém vai se preocupar com você, neném? Quando tem um playbozinho do Rio de Janeiro metido com menor de idade no morgia? Hã? 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 E o lance dele chegar no meio sensacional. Até eu achei que ele tinha fodido e tava voltando pra passar por honesto, por inocente. Hã? Essa menina é boa, hein? Tu vai ver. Hã? Hã? Não dou dez minutos e tá o delegado chorando na mão dela. Sacou? Tudo bem que esses bacanas tem dinheiro pra advogado, mas esse Daniel vai mofar na cadeia. Vai mofar coisa nenhuma, Jader. Ele tava o tempo todo com a Paula. Só ela ir na delegacia e contar isso, que a sua armação vai pelo ralo. Quer dizer então que a filha da cafetina é o álibi do Daniel? Com toda certeza, velho. Tavam juntinhos na hora, Bebel, que falou. Eu tenho que agir muito rápido. Ela não pode inocentar o Daniel. Eu tenho que impedir que essa mulher apareça. Custe o que custar. Doutor Silveira, assistente social tá levando a garota pro hotel, mas antes quer falar com o senhor. Hã? Não! Não, 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 não! Vocês disseram que ele não ia chegar mais perto de mim! Vocês disseram que ele não ia chegar perto de mim! Não, ele vai me machucar! O senhor vai continuar dizendo que nunca viu a garota? Ele jurou que disse o caso que eu contaste pra alguém! Não, realmente, eu esbarrei com ela uma ou duas vezes. Eu nem sabia que era a menor. Não deixe ele fazer nada comigo! Não deixe ele tocar em mim! Mas eu não que encostei em você! Seu soco, leva ela pro hotel, vai! Mostro! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Liga pra palma! Liga pra palma! Cala a boca, safado! Não vou ligar pra ninguém! O que você tá acontecendo com armação? Alguém armou contra mim! Eu nunca toquei nessa garota! Cala essa boca! Cansei de ouvir tua voz! O que você tá fazendo? 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 Sua somane está em caminhada... Ai, Daniel! Cadê você? Repete, quero ver se sai direito. De novo? Tá tudo na puta da língua! Não é só decorar não, bebel. Eu tenho que convencer, sacou? Relaxa, tesouro. Só não sou artista, porque ainda não me descobriram. Mas deixa eu chegar no Rio de Janeiro. É, podia ter arrumado uma mala melhorzinha, hein? Vai, 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 vai. Eu, hein? Tu vendo ele entrar aqui? Eu só espero que essa sua vagabunda não decepcione a gente, Jada. Bebel? Paula! Pois é, menina, Rondônia. Um hotel no meio da selva. Deve ser lindo. Mas você vai fazer exatamente o quê? Trabalho limpo, de recepcionista. Ele disse que já tinha alguma coisa em vista e ninguém acreditou. Mas eu vou sair da vida. Acho bom. Acho uma decisão muito boa, Bebel. Na verdade, eu tô mais com medo que feliz. Você vai tirar de letra esse trabalho. Meu trabalho tá me assustando, não. Mas será que eu vou me adaptar? Ah, não conheço ninguém lá. Tem medo de bichos. Parece que os macacos andam soltos pelo aterro. Ai, Paula, eu tô na dúvida, viu? Vai ser muito bom pra você ter um emprego de verdade, Bebel. Na vida eu vou sair. Aliás, eu já saí. Mas eu precisava parar no meio da selva. Ai, às vezes eu acho que o melhor era eu voltar pra Minas e fazer as pazes com a minha família, sabe? É, é. Família é importante mesmo. Muito. Tá aí? Sim. Vou pro hotel nenhum em Rondônia. Quando o representante do hotel chegar, vou dizer que acabou. Pronto. Desisti. Menina, você não para de olhar o relógio. O que é? Tá com medo de perder o voo? Você sabe que eu tô indo pro Rio, com o Daniel, que a gente vai se casar. Só que ele tá atrasado. Eu já liguei mil vezes pro celular, tá desligado. Será que... O que foi? Nada, fala. Nada. Você tá sabendo de alguma coisa? É chato falar disso. Como assim? Eu preciso saber. Que esse cara teve ontem de noite lá no bordel. Era tarde, madrugada já. E você falou com ele? Não, não, não. A Priscila que atendeu a porta. Eu só ouvi um pedaço da conversa. O que foi que ele disse? Que tava atrás da filha da Cafretina. Falou não tem nome, Paulo. Ai, meu Deus. Então ele descobriu tudo. E o pior é que não ouviu de mim. O que será que ele tá pensando? Perdeu o sono? É na hora de acordar quase, né? É a situação no hotel, não é? É sério assim? Você tá correndo risco... Escuta, Nelly, se é pra dizer que eu sou um banana, que eu não sei, me aproximar das pessoas certas... Na boa, não precisa. Até porque eles vão botar na rua os bananas e os espertos também. Sem fazer distinção nenhuma. Eu não ia dizer isso. Ah, não? Milagre. E quando eu digo... Talvez eu exagere, mas... Você acha que eu penso no bem de quem? O meu também? O meu também? Não parece. Sinceramente, não parece. Passo o dia naquele hotel, ouvindo boato atrás de boato, com medo de que, de repente, apareça alguém pra me dizer que eu tô na rua. Depois de um dia disso, você acha que o cara quer o quê? Ele quer chegar em casa, ficar com a família, ter apoio. Nelly, eu volto pra cá, é pior. É pior, é só esporro, é cobrança. Eu tenho esse jeito, assim. Você sabe há quanto tempo que eu tô esperando você me fazer um carinho? A gente esquece essas coisas. É tanta preocupação. Pois é, mas não pode esquecer. Se tem uma coisa que não pode esquecer, é isso. Nelly, quantas vezes nós brigamos e fizemos as pazes aqui, nessa cama. Podia estar acontecendo o que fosse lá fora. Mas nessa porta pra dentro, éramos nós dois. Éramos só nós dois. E a gente se dava bem. Era muito bom, Nelly. Emprego é uma coisa que, se for necessária, eu posso procurar. Outro. Mas você, se eu perder... Eu não sei. Não vai me sobrar mais nada. Não vai perder, Hitor. Não vai me sobrar mais nada. Não vai me sobrar mais nada. Toma! Para com isso, Antenor. Ela tá correndo, Xavier. Toma! Ah! Vamos pra escola, vai! Vamos! O quê? Perdeu, Xavier. Não basta perder, não basta perder. Cantou, Ante. Cantou, Ante. Vamos tomar o café. E desde que comecei a seguir a ordem do doutor Galvão, fazendo exercícios... Aí, infelizmente, a pressão tem estado boa. Chata não poder comer tudo isso. De manhã até que posso comer, sim. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Com moderação, posso. Um fogo, Xavier. Fogo é a noite. A partir do jantar. Principalmente com aqueles pratos maravilhosos que a Ana Luísa manda fazer. Creme de la creme. Isso. E ela se confiou de alguma coisa ontem? Deus me livre. Eu me viro em cinco, mas não dou bandeira, Xavier. Tenho muito carinho pela Ana. Muito. Você sabe. O que os olhos não veem... Você sabe, eu tive muita sorte em conhecer a Ana Luísa. Muita. Uma mulher de classe, nascida em um berço de ouro. E para alguém como eu, que queria subir na vida, eu acho que não havia duas. Sabe? E eu não vou destruir tudo isso que eu construí, Xavier. Não vou. De jeito nenhum. Mas também não posso deixar de aproveitar os prazeres que a vida oferece. Basta ter jogo de cintura. Ah, Daniel. Ei. Eu fiz um café reforçado para você. Não precisava, pai. Eu já tomei no avião da Tenor. É, que isso? Que isso? Não é a mesma coisa, meu filho? Poxa, você precisa se cuidar. Daniel, você passou uma noite na prisão. Pode deixar, pai. Mas olha... Valeu a força. Você realmente é um paizão, viu? Não, olha. Ah, Daniel. Eu queria mesmo conseguir um jeito de fazer com que você descobrisse onde está essa moça da Bahia. Mas... Só você e como, né? Nem eu, pai. Mas eu só voltei porque tudo indica que a Paula está realmente aqui no Rio. E eu não vou sossegar enquanto ela encontrar a mulher que eu amo. Obrigada. É o Pacífico que interfonou dizendo que chegou uma encomenda para você. Você comprou alguma coisa? Não. Entrega para a Camila Schneider. Pode deixar comigo? Obrigada. Porém, tem brulho. Abre. Ué? Mas essa pulseira é aquela que... Lembra, mãe, que aquele cara apoia o meu braço? Leia o cartão. Camila. Como eu tive a chance de lhe dizer, essa é a joia certa. Até breve, Fred. Pena que o mensageiro foi embora, senão você devolvia direto por ele. Devolver, mãe? Você não pretende aceitar isso, Camila. Você sabe do que esse rapaz está te chamando? Quando manda uma joia para sua casa tendo te visto uma única vez na vida? Eles acham que em saguão de hotel de Copacabana só tem vagabunda. Não é, mãe, mas se ele só estiver querendo, me dá isso. Eu sei o que ele está querendo. Vai devolver. E nem uma palavra sobre isso com seu pai. Ai, meu Deus, que vergonha. Só me faltava essa. Minha filha sendo tratada como cocote. Vem cá. Não esqueceu de nada ontem à noite, não? Fiquei no baixo a noite toda te esperando, feito uma idiota. E que parada é essa de desligar o celular? É a parada de que não está afim de conversar com ninguém, Tatiana. Não percebeu, não? Foi, Ivan. Onde é que você foi? Fui te ferrar a cabeça. Não estava afim de baixo galho. Só isso, só. Se você estiver saindo com alguma... Vaza, Tatiana! Vai embora, vai. Estou cheio de problemas. Você fica em cima de mim, qual é? E que problema é esse que você está? Estou cheio. Estou em casa com a minha mãe, nessa porcaria desse hotel aí. Um playboyzinho cheio de mar, veio querer me dar ordem. Vem querer reclamar comigo na piscina. Um soco eu derrubava, infeliz. Mas, não. Fiquei quieto. Baixei a cabeça. Pianinho. Sim, senhor. Pra quê? Pra ganhar gorjeta? Você sabe quanto custa a diária nessa porcaria desse hotel aí, Tatiana? Chuta. Fala aí. Metade do que eu ganho o mês inteiro ralando nessa praia, Tatiana. Isso tá errado. Não tá certo. O que esses caras fizeram pra ter tanta grana? Tem por que que eu não posso ter também? Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Vai publicar ou não vai? Depende, Olavo. Depende. Depende o quê? Existem mais cópias como essa? Claro que não. Não quis nem me arriscar de mandar. Te entreguei aqui, pessoalmente, em mãos. Sem dúvida é um grande furo. Eu não sei. Olavo. Nos falamos outro dia. Muito obrigado. Vou falar com o Daniel. Quero você presente. Daniel? Por quê? Tem alguma coisa a ver com... É, logo, Olavo. O que você tá fazendo com esse velopo na mão? Isso aqui é lixo. É. Sheila, o que você tá fazendo? Ora, todo papel da empresa passa pelo triturador. Nada vai direto pro lixo pra evitar que algo importante caia em mãos erradas. É ordem de seu antenor. Fazem isso no mundo inteiro. Até parece que você não sabe. Você quer ver logo? Agora a gente tem que preparar a sua defesa, Daniel. A única coisa que eu tenho certeza é que a Thelma tá mentindo e que isso foi uma grande armação pra me comprometer. Por que motivo? Eu não faço ideia de quem pode ser o responsável por isso tudo. Tchau. 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 Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrir